oi 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 pessoal daqui ao matinas para mais um vídeo e bem pessoal antes de mais na minha companhia Aqui tem o Sparker Como é que é pessoal, está-se bem? E hoje vou por aqui mais um mapazinho do workshop Agora desta vez é do Mad Max É o Fury Train Não, Fury Road E pronto Mora mais é dar início a isto E alguma vez jogaste isto? Não Eu também não, não sei como é correr isto Mas pá, deve ser engraçado né? Digo eu? Se calhar Mad Max Fury Road Bem, agora aqui não sei se é para ir para a T Se é para ir para a CT Mas pelo que eu estou vendo é ser CT É CT Puxa, puxa, puxa É CT É CT É CT Eu vou fazer o que pá Ui, dá para comprar aqui Ih, me piche Nice Aquecimento Ui, já estou cá Fury Road Bora, bora, bora Agora não dá para comprar, deixa eu ver Não, agora não dá Eu não tenho mais Você vai comprar aqueleto Eu já comprei Se eu usar para aqui algumas merdas com um gajo a adquirir Por tudo isto é engraçado meu Isto é merda Será que temos que escolher um carro? É que se for escolhermos este aqui Sim mas a gente tem que ir ao camion também, não te esqueças Olha para casa é mesmo este aqui É mesmo este carro A gente tem que ir ao camion Nossa Está a liberdade estavam por isto É, precisa der cities Veja, volte Da sinners Tens de proteger a camion Agora Ah, é para acelerar Jair é um seguro Tem que fique de chistes Sim, sim. Estou para tiros. Estás? Estás para virar aonde? Estás para virar aonde? Não, estou. Estás para levar tiros. Estás para ir em frente, sei por isto é para ir. Estás viando a gente atrás, não está? Estás para ir para aonde? Também não, isto é bem grande. Bem que é bom. Ei pá, deixei-nos o caminhão. Mas é por dir isto pá. Caralho, não parece ver ninguém. Eu estou a arrancar com esta merda. Estou mesmo a dar laço com isto. Também. Está mesmo, é bem quieto. O que é aquela merda ali? Olha, não sei. Parece uma merda ali. Parece uma merda ali. Se calhar, não sei lá. Se calhar achatou o tutorial que eu não deixo bem para ninguém. Ou até é para vir para ali, não sei. Também estás, é que é para ganhar. Sim. Agora não apareceu nada. Agora não apareceu nada, pois. É por aqui, é? Acho que é para... Ai, ai, ai. Não é por aí? 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 Não é por aí. Fui saltar aquilo... É mais macho. Airplane... Ou seja, ainda vim. E agora estou... Estou todo confiante que é por saltar do tipo. Isto é só andar desta merda, que é as voltas. Agora é para ir para a ponte. Sim. O de volta está fechada. Arrebentas. Não, acho que é só para a pauta, é só para a pauta É só para a pauta Eu estou de confiante a líquida salta daquilo Fiz-te para o buraco Fiz-te para o flight Ah, dei direito pela pauta Deixa eu ver o que deu no meio Acho que é interessante Isto acontece aqui pelo meio É perfeito agora Quem é que ela vai ali? E agora para a direita ou para a esquerda? Acho que é para dentro disso, não? Para dentro disto Parece que está passando aí qualquer Oh caralho, que é esta merda? Isto não tem nada aqui, caralho? Olha Ela? LOL Só isto? Protegemos de nada É É só mesmo para... E não Isto não tem nível aqui Isto nem é para... Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mas se você faz É só isto É só isto . 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